Vanda é teatrinho. Essa foi bem estratégica, eu queria colocar ela logo no começo do jogo, assim. Ela vai tirar alguém, essa personagem. Alô! Alô! Ai, que merda, mano. Alô! Quando a Flávia entrou de vagina, eu acho que é o momento desse programa que eu mais olho pro chão. Uma mulher vagina! Uma pepeca! Grandes lábios, hein? Qual é, bro? Pra quem achou que eu ia fazer o teatrinho... Alô! Vou tacar uma vagina na cara dessa galera. Fodeu! Tá, o sinal não tá bom aqui dentro. Fala, Armando. Vai ficar fazendo corpo mole agora, Armando? Não te mede, Armando. Tá sempre se metendo, mania de se meter. Tá se metendo sim, está se metendo e tá me machucando. Grosso! Você sabe ser grosso, né, Armando? Parece até que é uma coisa que eu nunca vi, né? Ai, que louca! Agora eu faço questão de ser seca com você. Então, então eu vou desligar, tá? Eu vou desligar. Ai, não dá, Armando, meu marido, de cabeça quente. Eu não aguento, gente. Não era assim no começo. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que a gente se conheceu. Boate lotada, né? Eu lá atrás com minhas amigas... E Armando veio na minha direção. Eu vi porque a boate tava cheia, mas ele é grandão, tem um cabeção enorme, né? Aí veio vindo aquele jeitão dele, assim, meio caindo de lado, caindo. Eu falei, oi, tô aqui, tô aqui, vem, tô aqui. Aí ele chegou toda emocionada, né? Molhada, nervosa. Aí ele chegou super fofo, assim, me deu um cartão, falou, qual o teu nome? Eu falei, Regina. Aí peguei o cartãozinho, tava lá Armando Pinto. Aí, enfim, casamos, um casamento maravilhoso. E ele foi super sedutor. Me olhou nos olhos, falou, nossa, que lábios lindos. Eu fiquei sem graça, né? Falei, obrigada. Aí casamos, um relacionamento super fofo, maravilhoso. Mas hoje em dia... Desculpa eu estar me abrindo aqui super francamente com vocês. Mas tá complicado essa semana mesmo. Aliás, toda semana agora, Armando fica enfiado na casa de custódio. O cu é nosso vizinho lá dos fundos. Aí ele fica lá e cá, fica lá e cá. Ele fala, Armando, para com isso, cara. Que assim, o cu tá na merda, o cu tá apertado. Eu entendo, mas assim, ah, cansei. Eu já fiz tudo o que eu podia para salvar a minha relação com o Armando. Eu já raspei a cabeça inteira, fiquei careca. Tipo ele aqui, ó. Fiz só o meio, deixei do lado cabeludo, mas não quer. Então, assim, hoje em dia eu tô assumindo aqui o calbi vexoto. Agora vai ser, eu vou fazer no meu estilo. Agora eu vou ser Maria Bethânia. Caramba, Flávia e Maravilhosa! Eba! Cabeluda! 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 Eu lembrei que eu não tinha depilado. Tá vibrando. Ah, não. É a Cândida. Eu não vou nem atender porque ela vem, passa uma semana, me irrita, eu não aguento. Sim, sim. Deixa aqui, quieto aqui. Que pariu. Cândida é foda, hein, caralhão! Quebrou a gente. Ih!